Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Lembrando que vai sair o vídeo com spoiler e sem spoiler, e esse aqui é o sem spoiler, gente. Então é o dia que eu assisti Doutor Estranho sem spoiler, então fica tranquilo que aqui eu não vou largar nada que você não tenha visto no trailer. Eu vou dar uma impressão que eu tive sem passar nenhum spoiler, beleza? Então não esquece, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, e gente, vai sair um videozinho junto com esse, com spoiler, pra gente tentar debater, eu vou dar uma opinião mais crítica lá, beleza? Enfim, eu assisti, né, com o mozão, mozão, com o mozão a Duda, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, agora na sexta-feira, dia 6. O que eu tenho que dizer pra vocês? O filme, no geral, é muito bom, assim, é extremamente bom, vale a pena ver sim. Antes que alguém me pergunte, ah, mas vale a pena ver, vale a pena ver sim. Tem que dizer que o tempo de tela ali, as duas horas e pouca, tem que dizer que são três protagonistas, né, gente? Doutor Estranho, América Chaves e Wanda, né? A Wanda feita em Ser Escarlate, e eu tenho que dizer que a Wanda, eu acho que esse filme devia se chamar, sei lá, Wanda no Multiverso da Loucura, porque, meu Deus do céu, gente, ela teve um papel fundamental do início ao fim desse filme. E vocês vão entender, né, quem assistir, mas acredito que a atuação, no geral, tava sensacional, a Wanda, então, mano do céu, que negócio, assim, ó, lindo, maravilhoso, que atuação, top bagaraio. E o negócio foi que eles prometeram um filme de terror, como é que eu posso dizer, eles prometeram um filme de terror, mas não é um filme de terror, tá, a gente não se preocupa que não vai vir um negócio, mas tem umas horas que tu fica meio assim, tipo, caraca, mano, tipo, filme da Marvel, né, afoguei, desculpa, filme da Marvel com morte, com negócio, gente, é, quando acontecem as mortes, eu fico, tipo, que isso, mano, o que que tá acontecendo nesse filme? Vocês sabem que o diretor é o Sam Raymond, né, que fez The Evil Dead, enfim, tem uns filmes de terror aí, que, então, ele meio que trouxe isso, essa essência pro Doutor Estranho, então, eu acho que é um ponto positivo, né, mano, tem uma coisa mais, mais gore, mais berés, mais, tipo, sabe? E uma coisa também que eu tenho que dizer pra vocês, que a Marvel, pelo menos agora no filme do Doutor Estranho, trouxe esse conceito de realmente existe magia, que antes era meio que, ah, mano, mas não é magia, é um negócio, feitiçaria, mano, agora eles trouxeram mesmo, ó, é feitiçaria, um livro do capiroto, é um negócio, e uma coisa mais macabra também, ao mesmo tempo, né, então, acho muito legal isso, e, sim, teve pontos que, ah, tenho que dizer, assim, assim, da spoiler, que eles meio que tornaram esse filme muito grandioso, antes da gente, sei lá, mano, eles falaram que ia ser nível, ah, Spider-Man, né, o Homem-Aranha, assim, volta pra casa, e não foi, mano, não foi, tenho que dizer pra vocês, assim, quem tá esperando o bagulho mais que o Homem-Aranha, eu acho que é impossível, mano, eles meio que fizeram isso pra pessoa entrar no hype, e sim, conseguiram, e deixaram super hypado lá em cima, mas, tipo, eles não entregaram isso aqui, eles entregaram isso aqui, tá, só pra, só pra vocês entenderem, porque, tava sendo vazamento que ia, nossa, ia aparecer todo mundo, e, meu Deus, e, gente, assim, ó, baixa um pouco a expectativa, o filme é maravilhoso, lindo, mas não é melhor que o Homem-Aranha sem volta pra casa, larguei a braba, mano, tem muita gente que não ia conseguir, enfim, ah, eu tenho que dizer também que o conceito de multiverso, que a gente ficou hypado, tipo, caraca, mano, infinitas possibilidades, infinitos multiversos, gente, digamos que, deixa eu pensar aqui, ó, eles mostraram 3, 3 ou 4 multiversos, então, eu acho que foi bem limitado, eu pensei que eles iam explorar muito mais esse conceito, e, mas não, foi, tipo, uma coisa muito limitada, um multiverso limitado, tipo, a gente quer mostrar esses 3 aqui, e é isso, tipo, é nóis, não que eu quisesse que eles mostrassem 50 mil multiverso, mas, tipo, mexesse um pouquinho mais, entende? Mas não foi o que eles fizeram a gente pensar. Outra coisa também, gente, que eu tenho que reforçar, é América Chaves, mano, sensacional, no filme, ela meio que ainda tá aprendendo a usar os poderes, então, tem gente que pode reclamar, que, tipo, ah, mas, e aí, mano, como assim? E, enfim, uma coisa que eu recomendo também, pra quem for assistir o filme, tá vendo o vídeo agora, porque vai assistir o filme e quer alguma, pegar alguma coisa, é, gente, o Ei Nerd fez uma recapitulação de alguma série, tipo, da WandaVision, assistam, é 15 minutinhos, 20 minutinhos, que vocês vão perder ali, mas vocês vão inteirados para o filme, então, assistam lá, porque senão vocês vão ficar meio boiando, beleza? Então, ele fez ali um vídeo, um ou dois, se não me engano, são dois ou três vídeos que ele fez falando sobre esse universo das séries, que não é todo mundo que assiste, que não é todo mundo que assistiu, então, assistam as séries, vocês vão ficar integrados, assistam as séries, não, né, assistam o vídeo do Ei Nerd, vocês vão ficar por dentro, ah, do que que aconteceu e por que que a Wanda ficou assim, o que que, algumas referências que eles falam, enfim, essa é a dica do Rafa, assistam os últimos vídeos lá que o Ei Nerd fez sobre a WandaVision e sobre, né, pra se inteirar, pra entender o multiverso da loucura. mais uma coisa que eu queria dizer pra vocês, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal, que é muito importante e vai sair, junto com esse vídeo que tá, vocês estão assistindo, tá saindo um vídeo com spoiler, com spoiler, então, se você já assistiu, vai lá que eu vou botar crítica, vou falar o que eu penso, enfim, mas, resumindo, gente, é um filme muito bom, assistam, tem fanservice, obviamente, mantém fanservice, não é tudo aquilo que prometeram e tudo que a gente ouviu falar de vazamento e tal, é bem mais pé no chão, vamos com o pé no chão, tá, porque não é aquele hype que eles fizeram que ia ser melhor que o Homem-Aranha. Então, gente, esse foi o dia que eu assisti Doutor Estreio no Multiverso da Loucura, sem spoiler, eu tentei falar um pouco do sentimento, mas sem falar o sentimento. Tenho que dizer que o filme tem duas cenas pós-créditos, mas só assistam a primeira, a última, pode ir embora, pode ir embora, tá, gente? Então, galera, era isso, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, e depois que assistir o filme, vai ver o filme, o vídeo com spoilers, que eu vou dar uma opinião mais aprofundada, beleza? Então, gente, deixa teu like, valeu, falou e fui!